Fala pessoal, beleza? Vamos mostrar aqui a pedidos aí um jogo aí que o meu filho tá jogando aí, como é que é o nome desse jogo? Fall Guys, aí tá rodando bem ó, o computador tá aguentando bem, é um jogo aí que tá todo mundo jogando né, ele me pediu para instalar só esse aí, para ver como é que era, mas tá aí ó, tá rodando bem com o setup aí montado, mais uma vez mostrar aí para vocês ó, ah botando um HDzinho externo aqui, HD externo não, um HD sata né, vai ser interno, galera que ainda não chegou o gabinete, vocês acreditam que ainda não chegou o gabinete que eu comprei na loja do Pato Louco? Que gabinete horrível. Ok Google, acender luminária de piso. Tudo bem, ligando luminária de piso. Só para botar mais uma luz aqui ó, só para mostrar de novo, como é que tá o desempenho, aí tá rodando bem ó, sem nenhum gargalo, sem nada, 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 rodando liso, 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 liso no setup. Olha, como é que é o nome? Fol o quê? Folgaz. Folgaz. Aí no teclado de game, gamer. Então é isso pessoal, só entrei aí, fiz um vídeo rápido aí, eliminado ó, já perdeu, só para mostrar, informar que ainda não chegou o gabinete, nosso gabinete não chegou ainda, já entrei em contato com a loja lá do Pato Louco lá, o negócio só é a transportadora tal da Fedex, que demora muito, muito, muito. A única coisa que acrescentamos foi um HD, rotação 7200, de servidor mesmo, esse aqui é um HDzinho 24 barra 7, barracuda, do... barracuda mesmo. Enfim, é isso, e aí é só para mostrar o joguinho, beleza? Tchau, tchau, valeu galera! Tchau, tchau.